Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, ora et labora. Oração e trabalho. Esta era a regra de São Bento. Uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida madura, além da família, além do nosso convívio social, que é extremamente necessário, uma vida saudável é baseada em duas realidades diferentes. Uma vida saudável é baseada na oração e no trabalho. Peçamos esta graça durante esta oração. Antes da meditação, façamos agora a oração da novena. Oração para obter uma graça. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazer que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e tranquilidade, se afastem todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a sua intenção para esta novena. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, chegamos agora ao terceiro dia da nossa novena, dedicada a São Bento. Neste terceiro dia da nossa novena, nós queremos meditar sobre algumas formas de oração. Existem pessoas que perguntam, por que rezar esse Deus já sabe de tudo? Nós conversávamos sobre isso ontem, nós não rezamos para informar a Deus. Nós rezamos porque nós o amamos. E existem algumas formas de oração diferentes. Tem uma oração que nós chamamos de oração comunitária, oração que nós rezamos com as pessoas na igreja. Tem uma oração que nós chamamos de oração de petição, uma oração para pedir aquilo que nós mais precisamos. Todos nós temos intenções e pedidos no nosso coração. Existe uma oração que também é muito importante, e o padre quer focar sobre ela no dia de hoje. É a oração de meditação, a oração meditativa. O que significa a meditação? A meditação significa você pedir a Deus a graça de observar, de tirar frutos, de utilizar cada circunstância da sua vida, cada circunstância que você está passando para dialogar com ele. Uma pessoa que tem Deus no coração, uma pessoa de fé, ela é capaz de olhar uma árvore, ela é capaz de cozinhar e conversar com Deus. Deus fala e fala sempre. Muitas vezes somos nós que não o escutamos. Por isso, tente durante este dia, tente durante as próximas horas, até o próximo dia da novena, a exercitar este meio de oração, a oração meditativa. Deus não permite nada na nossa vida que não seja para o nosso crescimento. Tudo aquilo que acontece tem um propósito. medite, reflita e nós vamos aprender seguramente a ouvir e a perceber a ação de Deus na nossa vida. Por intercessão de São Bento, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se alguém duvidar de ti, dizendo que não amas, e pelos erros teus, julgar o teu viver, não desanimes, não, Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor Desde um sorriso a um olhar Sim, é amor Se a imagem e semelhança do amor Pôs-te criado Então dos teus atos O mais sincero e natural É o teu amar Eu pergunto se existe alguém aqui Que nunca falhou na vida Ou arrependido Quis voltar atrás Não importa se tu Tu és pecador Que às vezes sem forças Quer lutar O caminho de Deus É teu lugar Jesus disse Se ninguém te condenou Nem mesmo eu Condeno a ti Vá e não tornes A pecar Todo ouro do mundo Não pode comprar O que tu tens pra dar O que tu tens pra dar Precioso és O que tu tens pra dar O que tu tens pra dar Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar Eu pergunto se existe alguém aqui Que nunca falhou na vida Ou arrependido Ou arrependido Quis voltar atrás Não importa se tu És pecador Que às vezes sem forças Quer lutar O caminho de Deus É teu lugar Jesus disse Ninguém te condenou Nem mesmo eu Condeno a ti Vá e não tornes A pecar Todo ouro do mundo Não pode comprar O que tu tens pra dar Precioso és Ao teu Senhor Toma posse Comigo e diz Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama Pois Deus me ama Me ama Eu nasci pra amar Deus me ama Sou capaz de amar Pois Deus me ama Pois Deus me ama Me ama Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar Eu nasci pra amar